Eu não sei se vocês estão ligados né, porque só quem segue a gente lá no Instagram tá ligado Tá ligado Basicamente a gente começou a namorar por causa de anime Então se você é apaixonado numa mina ou num mino Que tem um gosto parecido com o seu, corre atrás irmão, para de vergonha Fala assim, ah, você já viu... Kimetsu no Yaba? Tiazinha Vamos ver junto Eu tava falando assim, porque quando eu cheguei na Alemanha, eu olhei essa princesa Eu falei assim, irmão, se eu falar pra ela que eu vejo o Narutinho Assista a Taekwondo Titan e Kimetsu no Yaba me representa Ela vai falar assim, irmão, sai daqui né E quando eu abri a boca pra falar isso, gente de vergonha, ela falou assim Eu assisto a Taekwondo Titan Então hoje nós vamos reagir às tatuagens mais incríveis de anime Talvez o episódio mais romântico Vai que há um tempinho você casa comigo? Se você perguntar diferente, talvez Então se você não for inscrito, se inscreva, deixa o seu like E se você gosta de anime e tem uma tatuagem de anime Por que que se esfria da palavra ou não? Enquanto eu tô gravando a roupa Ai, meu Deus Manda aqui embaixo qual o tipo de anime que você gostaria que fosse gravado Ou até mesmo um anime que a gente não conhece ainda, né? E talvez Você até começou a namorar com alguém porque a mina fala assim Eu também gosto desse anime Pode até namorar comigo, brother Vai comigo Mas se for um inscrito, pode namorar comigo? Não E o Luba? Não E o Bukas? Então pra começar, obviamente que nós temos quem? Sasuke É Sasuke, mô? Ou é Itachi? Lancei aqui Lancei aqui É Itachi Tô te desafiando Hã? Itachi Cara, parabéns, Itachi ficou muito foda Eu acho muito top E eu fico pensando, cara Como que eu não tenho uma tatuagem de Naruto? Vocês querem que eu... Não, assim Na moral, eu tô pensando em fazer uma tatuagem de Naruto também esse mês Tô pensando em fazer a nuvenzinha da Akatsuki Ou alguma coisa relacionada com Naruto, né? Porque também eu não quero ser pose Porque eu gosto tanto do Naruto Aí eu vou fazer o negócio da Akatsuki do nada agora também Cara, eu conheço esse cara de algum lugar, mas eu não sei Eu esqueci o nome dele Olha, já tá aí Já é um anime que eu não vi Já viu ou não, né? Eu vi só um pouquinho, assim, não inteiro Não gostou? Não, só foi Não bateu na época Bota o nome aí que às vezes eu vou curtir, eu vou curtir, velho Mas enfim, né? A tatuagem tá muito bonita O tatuador fez Já consegue ver o estilo que é? É um... Aquarela? E um esquete Já foi bem E pra fazer um mexinho aqui também Já já tá saindo workshop de como fazer uma aquarela Se você não sabe Gi, já jurou em 801, 2, 3, 1, meia, 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 meia Agora falando sério Olha o traço que ele fez Olha a pintura E repara que quando ele puxa Quanto mais ele puxa pra frente A sombra lá do lado direito Tu fica mais escura Ficou muito pica, velho Verdade A perspectiva que ele botou o desenho ficou muito bom, velho Parabéns Se fez o curso, nota 9 Se não fez, tá lá na frente Ele tá de novo Nagato Pain Mano, não tem como, né? Não, você... Concorda comigo, assim Tem vários tipos de anime Vários tipos de desenho Mas os fãs de Naruto Tatua Naruto, mano Até não acabar mais, velho E vai ser certeza pra sempre Concorda? Que assim, depois de 100 anos Você ainda vai ver alguma coisa de Naruto Assim, não concorda, velho Ah, isso eu concordo Mas, por exemplo, a Taikantata tá ficando foda A Taikantata daqui a pouco vai ter uma geração aí É meu anime favorito Eu achei ele... Naruto Ah, tá Pensei que a gente ia ter que conversar de novo Eu não vou querer te espancar hoje Claro que o Sari Chatão tem que dar uma crítica Se fosse eu, eu tinha dado um pouco mais de peso na sombra em alguns pontos Pra poder não ficar tão próximo da pele Eu achei perfeito Eu amo Senku Como se chama Senku? Senku? Sim Não sei, mas a pessoa não consegue cagar, não Senku Olha que trabalho lindo de novo, velho Não, juro pra você Não sou eu que tô montando os vídeos, velho Eu não posso fazer nada Se vocês ficam mandando mais fotos de Naruto Do que de outros da anime, velho Que lindo Mas ficou lindo, velho Ó, papo 10 Nota 10 pra esse trabalho Porque ele tá simples Não, ficou assim Limpo e uniforme, cara Se você Nota 11 Se você quer se basear em um tipo de trabalho 11 é só o meu, vida Pô, vida Eu não quero te agredir Não Você é 15 Quer dizer assim Se você é um tatuador que tá começando na área E gosta desse estilo e quer se especializar Cara, cai de cabeça Porque é um trabalho muito foda E dá muito prazer pela perfeição que fica, cara É um trabalho Sério Cai dentro É a... Fala Rinata Rinata A Tsunade não, né? Não Não sei quem é Amor O quê? Amor Você tá falando que é a Tsunade só por causa do peito, né? Eu nem vi peito, amor Tô falando do cabelo, que loiro, vida Não, mas eu achei mesmo Por que que todo anime tem que ter peitãozão, né? E o que é aquilo ali no peito dela? Cara, amor Não, olha não O que é aquilo ali no peito? Olha você É o diamante da Tsunade que caiu Eita, porra Eita Caralho, a cara do Naruto, velho O Otimaru, mete o pé Pode lá Vai rodar Caraca, ficou muito bom, velho Que trabalho lindo Isso é um tipo de tatuagem Não é que imita, mas se aproxima da pintura óleo Então essa pigmentação é como se fosse uma pintura óleo Mas a dor, né? É, porque você tem que pigmentar base por base É isso aí, a pintura óleo Mas fica ali, olha Olha, velho Vale a pena Vale a pena Lindo Que trabalho lindo Não, assim Amor, olha a pigmentação da parte da caveira Meu Deus, assim, isso tá Lá em cima do Eren Pra mim isso tá tão perfeito De verdade, assim, eu não... Olha, na moral, tá tão bonito que eu vou procurar defeito, velho A pigmentação do cabelo não tá tão boa Eu acho que tá boa Mas também é difícil, talvez, né? Não, eu tô falando isso pra vocês Porque, assim, não importa o trabalho que o tatuador faça Nunca fica perfeito pra outro tatuador Então para também de se criticar Calma, procura a perfeição Nada é perfeito Nada é perfeito Me fala uma coisa que é perfeito, gente Nada é perfeito Cara, mas que trabalho maravilhoso Sério, parabéns Mas ficou perfeito Nossa, ficou desumana essa porra, velho Ficou muito boa Caralho, top Olha, aí, olha, peraí Agora tu vai calar sua boca, Giovana Porque o forninho vai cair pra tu agora Eu quero que você caia Eita, mas eu sou um gato Eu sempre caio de pé Me mostra Lembra que quando tava no Nagatupen Eu falei que tinha que ter uma sombrinha Pra poder separar um pouco ele da pele? Olha aí Olha aí Olha aí Achei o outro melhor Ah, sai O cara é calcaixo Calcaixo Ai, meu Deus do céu Que trabalho lindo, velho Mano, que trabalho lindo Assim, eu achei esse laranja assim Tão bonito Dá um prazer de olhar, né? Não, tá muito... É pastel É porque é um pigmento pastel Não tem um brilho dele Ele tá na pele Mas deixa eu te fazer uma pergunta Você nasceu... Quem não sabe, a Nini nasceu em 99 E nasci em 91 A gente é da mesma... Não nasci em 91, não? Quanto que eu nasci, então? Caralho Mas, me responde Na tua época tu chegou a jogar Game Boy? Sim, mas esse aí eu não joguei Eu joguei o outro Mas esse daí, tu jogou o que abre O abre é depois ou antes desse? Eu acho que é depois É o mais novo, né? É É o Game Boy Advanced? E alemão fala Game Boys Clash Nasca? O Game Boy, eu não sei, amor O diversão é que faz assim Como é que fala legume? Gemüse Verdura Gemüse Fruta Gemüse Obst 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 Oh, frusta Ai, irmão, me dá uma fruta aí Você fala, ai, irmão, me dá um obst aí Aula de alemão com a Nini É só descansar 0800, 2020, 2020 O que você acha desse trabalho? Lindo Mas eu acho o Pikachu ficou meio torto aí Então, mano Como que eu paro? Pera aí, velho De verdade De verdade Se eu olhar assim Tudo tá legal Assim, tudo tá perfeito Mas exatamente o Pikachu Pra mim tá errado Assim, vamos lá Vamos por partes Olha a cara do Charizard, velho Não, olha que perfeição Não, é muito bom Cara, que perfeição Eu tô muito bobo com a pigmentação É, eu queria falar isso Parece que é uma pele mesmo Mas, porra, cara Se tu vai fazer uma tatuagem de um desenho Onde tem uma peça ali quase que principal Tá, toma essa porra certa Porque a cara do Pikachu tá assim Ele não tava muito bem medido Ele nunca olha assim, gente Ele sempre olha muito fofinho Mas ele tá puta Tá com ódio Não dormiu bem Ou encravada Não se inscreva no canal, sabe? Mas por que ele é o único que tá com ódio Se todo mundo tá assim, de boa ali? Todo mundo tá de boa Eu só tenho uma coisa pra falar pros tatuadores Presta atenção Essa parte aqui de cima arredondada Cara, por que você não faz a fumacinha assim Meia aberta? Por que tem que fechar assim? Né? Foda-se Mas essas pessoas querem? Não, tem que querer não Ó, Yu Yu Hakusho E Pokémon É Yu Yu Hakusho os dois ali E o Pokémon, né? Você tem Yu Yu Hakusho na Alemanha? Não, não é Nossa, esse anime é muito foda Isso aqui pra ver se... Pra mim parece o Zoro Pode ser, então é Yu Yu Hakusho Né? Como é que é o nome do bagulho, velho? One Piece One Piece Pikachu e Pokébola Não, por que ele botou dois elementos do Pokémon e um de cada um? Esse é um mistério 2, 1, 1 2, 1, 1 É o número pi do quê? Do meu palanço E por último Eita, o que é isso? Tsunade Amor, é tsunade de novo, querida? Não, para Amor Não Não, olha pra mim Olha pra mim Fica calmo, tá? Olha só pra mim Só olha pra mim, tá? Fica calmo Só olha pra mim Você tem vontade de botar silicone? Machista Amor, só em um lado, então Ai Tá A tatuagem A parte vermelha eu gostei muito E a parte azul, né, vida? De pele não tem nada Não tô vendo mais nada, vida Só por Muito bonito Tá bom? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho Tá tudo bem, tá, gente? Dá uma fortalecida aí Compartilha com os amigos E comenta aí o tipo de desenho que você quer ver aí Anime Tá bom? Beijo Se inscreve Tchau Tadis 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 Tadis